No final andar de um edifício na rua do ouvido Ela debruça na janela e a imensa multidão Apressada, na calçada, sem notar os olhos dela Então seus olhos de repente pareceram tão ausentes Da rua e da multidão e as luzes começaram a girar Sobre o asfalto, negro com a solidão É, por quanto tempo ela passou a esperar Pelo final da noite sem poder dormir Fazendo planos que não vão acontecer Por quanto tempo se guardou É, por quanto tempo ela passou a ir embora No oitavo andar de um edifício na rua do ouvido Notaste que a janela está vazia e a imensa multidão Apressada, não percebe, não vê nada Por quanto tempo ela passou a esperar Pelo final da noite sem poder dormir Fazendo planos que não vão acontecer Por quanto tempo se guardou Por quanto tempo se guardou Obrigado 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 Obrigado